E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, agora vem um alarde, salário de Fátima Bernardes na Globo Vaza e quanto a apresentadora recebe para comandar o encontro. Vejam só, se você também ficou curioso com essa notícia, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Bom, eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos saber tudo sobre a vida dessa famosa, o nome Fátima Bernardes, que voltou a ficar em alta nos últimos dias e desta vez o motivo é a possível saída da apresentadora da Globo, o que oficialmente não foi confirmada ainda, mas os rumores têm crescido muito. Vejam só, ela que está de férias curtindo a folga ao lado do namorado, enquanto o público fica sem saber quem de fato está apresentando o encontro nas manhãs de segunda a sexta. Patrícia Poeta e Fernanda Gentil são os dois nomes mais citados como possível substituta e em meio a tudo isso, vaza uma notícia informando o salário de Fátima Bernardes, deixando os internautas surpresos. De acordo com um portal de notícias de famosos, Fátima tem contrato com a Globo até 2025 e seu salário seria de 1,5 milhões de reais por mês. Para alguns internautas, isso é um absurdo, porque a apresentadora está sendo vista como uma das que mais fica de férias na TV brasileira. Patrícia Poeta está substituindo Fátima Bernardes no encontro e é a mais cotada pelo mercado publicitário para ficar definitivamente com a vaga, caso a ex de Bonner realmente decida deixar a Globo. A jornalista, que já esteve na bancada do Jornal Nacional e preferiu ir para a área do entretenimento, até hoje não conseguiu ser a titular de um programa na emissora carioca. Fátima tem uma boa relação com os patrocinadores e conquistou um enorme público e tem uma imagem forte na TV, isso porque, por isso, sua saída não seria bem vista pela Globo. O certo, até agora, é que a apresentadora não abre mão de suas férias e quer mais tempo para ficar ao lado do namorado e dos filhos, enquanto a Globo luta para alavancar a sua audiência frente à crescente concorrência. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Ficou impressionado com o valor salarial dessa apresentadora? Deixe aí nos comentários. Sou o Washington Esboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.